E aí pessoal, beleza? Aqui é o Elton Souza Eu estou gravando aqui rapidão Como enviar partituras ao site do Portal Brasil Sonoro Eu tenho aqui Essa partitura aqui, que é um dobrado do Maestro Washington Vou aqui acessar O meu navegador, no caso eu estou usando o Google Chrome O portal também dá para acessar muito bem pelo Google Chrome e pelo Mozilla Firefox Também tem outros navegadores, mas eu recomendo vocês usarem um desses dois Eu vou aqui acessar o site Vejam aqui Ele está carregando Só que envia sua partitura Vou botar o título da música Lembre, vamos aqui pegar qual é o título mesmo da música Cadê a grade aqui É aqui Raimundo Góes Mendonça Raimundo Góes Mendonça Raimundo Góes Mendonça Isso é isso mesmo Raimundo Góes Mendonça Tá certo Pronto Tudo bem Vamos aqui Vou aqui, nessa parte aqui Vou colocar o arquivo total da música Com grade, com partes Que pode ser o PDF Pode ser um Rato Tem aqui, extensões permitidas Ra, Zip PDF Muz 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 Tá, ele Né Essa minha música está aqui Dobrado Góes Mendonça É Aqui Arquivo principal Em PDF Para visualização Clico nele Vou aqui na pasta Vou procurar onde é que está a grade A grade está Aqui, esse primeiro mesmo Grade O áudio eu não tenho O link do YouTube eu não tenho Formação Banda de Música Então vou procurar aqui Banda de Música Banda de Música Gênero Isso aqui é um dobrado Então vou procurar onde é que está dobrado aqui Dobrado Compositor É o Washington Então o Maestro Washington Vou rolar aqui até o W aqui Para procurar ele Washington WA, né Washington Luiz Gomes O arranjador como é ele mesmo Então é o próprio compositor Próprio compositor Fonte Quem está enviando É ele, né Então Washington Washington Luiz Gomes Tipo de arquivo Ele está enviando um zip, né PDF Ou zip Então Mas eu vou botar aqui PDF Palavras chaves Dobrado Homenagem E-mail Vou colocar o meu e-mail Outras informações Eu podia colocar Alguma coisa Mas que não vai ser publicada Sobre a partitura Ela é a minha composição Eu que estou enviando Não Ela é meu arranjo Também não Não fui eu que fiz Ela está em domínio público Não O Maestro Washington Ainda está vivo Ela está sob a licença Criativa e como Licença de uso criativo Está Então é só clicar aqui Aceitação dos termos de uso Do Portal Produce Sonoro É interessante vocês lerem Mas é só clicar aqui E enviar Agora é só aguardar O envio Pronto E está feito Vejam só que eu estou testando Em um computador Que tem sistema Linux E eu já fiz esse mesmo teste Em computadores Com sistema Windows Em computadores Com sistema Mac Em computadores Com navegador Sendo Google Com computadores Com navegador Sendo Mozilla Então assim O nosso Formulado de envio Está Perfeitamente Funcional A grande A grande Digamos assim O pulo do gato É Vocês Preencherem Todos Os itens Do formulário Esses itens Servem para Organização Das partituras E servem também Para que o portal Assim Dê crédito A quem Realmente merece O compositor Arranjador A pessoa que está nos enviando E o portal Também se arrasguarde Juridicamente Porque A gente Só aceita Partituras Que são enviadas Pelos próprios Compositores Pelos próprios Arranjadores Pelas pessoas Que fizeram A edição Da partitura Para que A gente não tenha Nenhum problema Ou partituras Também que Estejam em domínio público E é isso Pessoal Espero ter ajudado Tentem acompanhar Esses passos Que realmente Não tem Tanta dificuldade E até mais